O que é venda para você? Será que é somente aquele valor absoluto que representa tudo o que você faturou em um dado período? E se eu te falar que existem fórmulas simples que permitem com que você tenha bons insights para poder melhorar os seus resultados comerciais? Você acreditaria? Bem, o meu nome é Paul Marcel e na aula sobre varejo de hoje eu vou te apresentar duas fórmulas que irão te permitir entender os seus resultados comerciais e vender mais. Vamos lá! Antigamente, os lojistas tinham por hábito analisar somente o volume faturado em um período, né? Podendo ser um dia, uma semana, um mês, assim por diante. Então, tinha-se a seguinte fórmula, vendas é igual ao volume faturado em reais naquele dado período. Está errado analisar assim as suas vendas? Eu digo que não, mas não está tão profundo como deveria ser a sua análise sobre tudo que você vendeu. Fazendo o uso dessa fórmula, você pode ter apenas um comparativo de quanto vendeu em um mês em relação ao mês anterior ou o mesmo mês do ano passado, por exemplo. E aí, com essa análise, você pode identificar, poxa, por que cresceu ou então por que caiu esse mês com referência ao mês anterior. Fazendo esse tipo de análise, você começa a ter uma leitura mais superficial, né? Para poder entender o que aconteceu naquele período para você vender mais ou vender menos. No entanto, alguns lojistas perceberam que eles precisavam avaliar melhor essas vendas. Aí, dois pilares surgiram para poder facilitar o nosso entendimento das nossas vendas. Então, tem uma seguinte fórmula. Vendas é igual ao número de cupons vezes o ticket médio. Sendo que o número de cupons representa a quantidade de vendas que você fez naquele período, né? Pelo ticket médio, que representa um cálculo que você vai identificar o total que você vendeu naquele período dividido pela quantidade de vendas. Você vai encontrar um valor que vai identificar qual é o valor médio das compras naquele período. Beleza? Então, entendendo de forma separada esses dois traços importantes na sua venda, número de cupons e ticket médio, você consegue identificar. Será que diminuiu a quantidade de venda que eu faço na minha loja nesse período, em um mês, em uma semana? Ou será que diminuiu o ticket médio da compra desses clientes na minha loja? Fazendo esse entendimento, essa análise, você consegue avaliar as causas do crescimento ou não das suas vendas. E tem um fato bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um cliente nosso, que ele usa essa fórmula de avaliação das suas vendas, ele identificou que mesmo caindo a quantidade de vendas naquele período, as suas vendas cresceram. E ele avaliou, identificou que isso aconteceu basicamente porque o ticket médio cresceu. E por que cresceu? Cresceu porque ele fez uma campanha que qualificou melhor o segmento de clientes que iam visitar a sua loja. Com isso, ele viu que o ticket cresceu a ponto de superar as vendas no período anterior, mesmo com a queda do número de cupons vendidos. Então, isso te dá uma análise para você verificar como as suas vendas estão se comportando naquele dado momento. E um ponto interessante, essa é a fórmula mais utilizada que eu tenho observado nos clientes que a gente atende. E o motivo é bem simples. Basicamente, isso ocorre porque o sistema que eles utilizam gera somente essas duas informações. Número de cupons vendidos e ticket médio. Mas vamos ver a seguinte, que existem outras possibilidades para você avaliar melhor as suas vendas. Como foi dito anteriormente, essa fórmula atende uma certa demanda das empresas, das lojas. Mas, alguns lojistas foram além e eles perceberam que existiam três pilares que eram fundamentais a analisar que poderiam gerar diversos insights para você entender melhor as suas vendas. Então, temos a seguinte fórmula, vendas é igual fluxo de clientes, vezes taxa de conversão, vezes ticket médio. Com essa fórmula, você consegue ter uma visão geral das suas vendas. E entender o que está acontecendo na sua loja, porque ela está vendendo mais ou está vendendo menos. Beleza, com a fórmula criada e você preenchendo ela corretamente, Se você identificar que em um dado período o fluxo de clientes caiu na sua loja, você tem alguns direcionamentos para seguir. Você pode verificar, será que minha propaganda está atraindo os clientes que eu gostaria? Será que minhas promoções estão captando a atenção do meu cliente? Será que minha vitrine é boa? Será que eu estou tendo uma boa rede social? Será que eu estou realizando lançamentos que atraiam esses clientes na minha loja? E isso você consegue avaliar através do fluxo de clientes na sua loja. No entanto, se caiu a taxa de conversão e o ticket médio, existem problemas no interior da sua loja. Ou seja, o cliente talvez não tenha encontrado um bom atendimento do seu vendedor, talvez não tenha encontrado uma boa loja com bom layout, com bom visual merchandising, e tudo isso tenha afastado esse cliente de comprar mais de você. Beleza? Então é importante que você analise como cada variável dessa forma se comporta para você ter bons resultados em vendas. Existem no mercado diversas empresas especializadas que te ajudam a controlar o fluxo de pessoas na sua loja. Elas possuem câmeras inteligentes que te permitem fazer a contagem de pessoas que passam pela sua loja, que param e olham para a sua vitrine, que entram na sua loja, quais são as zonas quentes e mais frequentadas dentro da sua loja. Tudo isso te permite ter informação para ter o poder de decidir o que você deve mudar para poder atrair mais clientes para dentro da sua loja e, consequentemente, vender mais. Analisar vendas é bacana, não é mesmo? Eu sei que eu apresentei três fórmulas para vocês. Uma bem simples, uma mais básica, uma mais intermediária e uma mais complexa. Eu não sei qual é que você utiliza atualmente, mas eu sei que se você parar para analisar cada pilar desse que eu falei para você, eu sei que certamente você vai ter muito mais condição de agir de forma proativa e ter melhores resultados em vendas. Depois comenta aí com a gente qual é a fórmula que você está utilizando para poder avaliar suas vendas. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer interagir, mande um comentário que vai ser um prazer para a gente poder bater esse papo. Valeu! Tchau!